A reação da Conferência Episcopal de Moçambique é emitida um pouco depois de 48 horas do último ataque ocorrido no distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado, e tendo vitimado mortalmente sete pessoas e dezenas de casas incendiadas. Em um comunicado recebido à nossa redação, a Conferência Episcopal disse que vem seguindo, e com apreensão, relatos graves e fidedignos sobre a situação de instabilidade que se tem estado a viver em determinados distritos, no litoral da província de Cabo Delgado. O documento refere que trata-se de atos gratuitos de violência e protagonizados por pessoas até aqui sem rosto. Mas são os ovos capturados nas províncias de Nampula e Cabo Delgado e com promessas de emprego ou bolsas de estudos. E perante este quadro, os Bispos Católicos de Moçambique encorajam as autoridades competentes a saberem encontrar mecanismos de defesa das populações e a buscarem soluções de enquadramento de um cada vez maior número de jovens atualmente desocupados, muitos dos quais até com um apreciável grau de escolaridade. Aos jovens, os Bispos Católicos pedem cautela e discernimento, e quando abordados por tentadoras ofertas de emprego e estudo apresentados de modo verdadeiramente informal. A Conferência Episcopal solidariza-se com as vítimas desta tragédia. Os ataques de homens armados na província de Cabo Delgado vêm ocorrendo desde 5 de outubro do ano passado. Refira-se que vários investimentos estão a avançar nesta parcela do país e para a exploração de gás natural dentro de 5 a 6 anos no mar e na terra e com o envolvimento de algumas das grandes petrolíferas mundiais.